Começando mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é diferente. Eu vi lá no canal da Chata de Galocha e eu achei incrível, é um dos vídeos que eu mais gosto de assistir. E eu desafiei então a mim mesma e a Willian a fazer esse vídeo que é Meu Marido Vai Escolher Os Meus Looks por uma semana. Estou nervosa, estou nervosa, bastante nervosa. Mas vamos ver como ele vai sair, né minha gente? Ontem inclusive fiz a arrumação aqui das nossas araras e hoje está um dia calor e eu vou no shopping, encontro com uma amiga minha e depois a gente vai no cinema. Então vamos ver o look que ele vai escolher. Oi, oi, tudo bem? Então vamos lá, eu fui desafiado a escolher a roupa da Mariana por uma semana. Ela escolheu a pessoa certa para vesti-la porque afinal de contas eu sou um expert em moda. Deixa eu ver, eu consigo virar a câmera aqui? Eu não consigo virar a câmera. Peraí, eu vou ter que pausar o vídeo para virar a câmera. Então olha só, opções é o que não faltam. Hoje é um dia quente, ela vai ficar no shopping, então tem que ser uma roupa confortável e fresca. Eu bati o olho numa aqui e já gostei, eu não sei o que ela vai achar, mas ela não tem que achar absolutamente nada porque quem vai escolher sou eu. Então eu gostei desse daqui, olha só, que bonitinho. Ah, mas é manga comprida, então não vai rolar. Tem que ser uma coisa mais fresquinha. Deixa eu ver, deixa eu ver. E aqui temos as calças, shorts, shorts. Ah, esse aqui é bonitinho. Tipo um macacãozinho assim, deixa eu ver aqui. Esse aqui, esse aqui, acho que é esse mesmo que ela vai usar. O que vocês acham? Um macacãozinho jeans de estrelinhas. Agora eu vou pegar um sapato para combinar com esse... Oi, oi, tudo bem? Já ficou leão? A roupa sim, agora vamos de sapato. Será que eu faço ela pagar mico? Ah, não, meu irmão, eu já vi. Seria da igreja. Não sei se esse aqui combina. Ah, eu acho que combina, né? Ficou bem fofinho. Então tá. Escolhido, pode vir. Pode vir, Marcos. Taca o leopal. Descendo o morro da vossa velhina. O que tu achou? Só isso. Só isso aqui? Quer um casaco? Não, nenhum acessório. Ah, acessório você escolhe, né? Não gostou? A cara de quem não gostou. O desafio é que você tem que usar. Por um cinto, então. Escolhe lá um cinto. Então. Eu vou me trocar. Vou aqui no espelho porque eu não consigo virar a câmera. Cara, ela não gostou, cara. Então é a minha escolha. Olha ela, como está linda. Cara de contente. De quem gostou do leite. Escolheu o macaquinho, né? Jeans. Porque jeans, o CR, o macaquinho é uma peça só. Combinou o cinto com o tênis. Bem combinadinho. E eu acresentei a minha bolsa. Sorvete. Para ficar um pouquinho mais engraçado. E aquilo que está meio engraçadinho. E o meu relógio. E coloquei esse negócio aqui mais para dentro. É, foi muito ruim. Deve ter sido pior. Olá pessoal, seguidores da Mariana. Guspi na cara de vocês. Galera, eu não tenho. Carisma. É difícil ter carisma. Estou tentando ter carisma, mas eu não tenho. Olha só, é muito difícil escolher a roupa vara mariana. Porque para mim é muito fácil. Eu uso camisa básica, preta, cinza ou branca. E a parte de baixo, a primeira que tiver aqui, eu cato. Ah, eu quero de calça, é só pegar a primeira. Quero bermuda, é só pegar a primeira. Quero camisa, eu vou ali e pego a primeira que está, entendeu? Ou dou uma olhadinha, não. Hoje eu quero preto. Então para mim é muito simples. Mas para ela, olha a quantidade, a variedade de coisas que ela tem. Eu não sei o que escolher. Hoje ela vai ficar mais em casa, nós vamos sair para almoçar na comidaria. Mas o resto do dia ela vai ficar mais em casa. Então não precisa ser nada muito elaborado. Basta ser uma roupa confortável e fresca. Porque está abafado aqui em Joinville, apesar de hoje estar um pouco mais fresco. Mas ainda está calorzinho. Se vocês pudessem me ajudar, eu agradeceria. Mas vocês não podem, então eu não vou agradecer. Rapaz, quanta dificuldade. Porque isso aqui é uma saia. Isso aqui é uma saia. Uma saia assim, jeans. Não tenho muito critério. O único critério é que eu vejo ela usar bastante essa saia, então eu acho que ela gosta. E a blusa. Vamos colocar assim uma blusa da sua coleção. Preta, para combinar comigo. Pronto, olha só. O que vocês acharam? Gostaram da minha escolha? Uma saia jeans. Uma camisa preta. Porque hoje é uma coisa bem mais casual. Agora eu vou ter que escolher o sapato também, que é uma outra dificuldade. Com licença, se você quer aparecer de toalha no vídeo. Pronto, aqui está o outro completo. Gostou? Sim. Óbvio, foi pelo lado certo, viu? Camisa da minha coleção. Saia jeans e tênis. Não tem como errar. Aqui. Se você viu o meu último vídeo, você vai acertar um acessório essencial para esse look. Ixi. Eu não vi o vídeo. Vamos ver agora. Que bonito. Visto o vídeo, agora... Não é aí. Eu sei exatamente qual é o acessório que combina com esse seu look. O problema é saber aonde ele se encontra. Gavetinha. Tchanam. Ah! E como que eu faço? Você faz de várias formas. Você faz o estilo virrocha. O que você pega, não sei exatamente como, mas você faz aqui um nozinho na cabecita. Olha só o que vocês acharam do look de hoje. Sim, né? Quase um look uniforme já, né? Eu tenho duas aqui da minha coleção. Se você não tem, clica no site. São as últimas, né amor? São as últimas da coleção, por isso que eu já tenho duas. Eu amei. Eu amo saia de botão. Eu tenho duas lavagens de jeans. Inclusive, eu quero muito uma branca. Tô procurando ainda. Porque eu acho que a branca, com essa blusa assim, vai ficar muito legal. All Star. Adoro. Não tem como errar. Saia, né? E o acessório. Arrasou. Mais um dia que o maridão vai escolher meu look. É pra eu gravar, querida, não você. Mas eu quero dizer que hoje é o quê? O terceiro dia. E vamos ver o que ele vai ter pra hoje. Hoje, o que vamos escolher pra hoje? Mariana. Oi. Como vai ser essa programação do dia? Gente, é uma dificuldade. Eu vou contar pra vocês, olha. Já sei. Eu vou escolher esse aqui, que é novo. Eu acho que esse aqui eu não vou errar. Porque foi ela que escolheu esse aqui, de uma loja. Ela escolheu e gostou muito. Então, eu acho que eu não vou errar escolhendo esse aqui. Como hoje dá um dia fresquinho, acho que é uma boa. Mas eu vou gravar chato. Eu tenho que escolher o sapato também. Vamos lá. Ela vai dizer que tá faltando alguma coisa. Até? Pode vir. Ela acrescentou uma blusinha branca por baixo e trocou o sapato preto pelo branco. Coloquei esse acessório também. Dei uma dobradinha na barra. Porque ele é mais compridinho, só que daí com o tênis fica melhor. Fiz alguma coisa diferente. Me fiz sobreposição pra ele ficar além de uma peça só, né? Que ele tá indo pelo básico. Pega uma peça só e não pensa muito. Olá, meninas e meninos. Errei a blogueira. Oi. Oi. Tudo bem? Aqui estou na difícil missão de escolher a você um look que possa ser como... Acabou a criatividade. Bom, hoje a Mariana vai ficar em casa durante a tarde trabalhando e à noite ela irá no Burger King no aniversário de uma menina. Ai, Jesus. Eu fico muito aflito quando eu vou escolher a roupa para ela. Eu vou virar a câmera aqui e voltamos a conversar. Bom, eu acho que é uma coisa mais casual e ao mesmo tempo divertida com as amigas. Ai, Jesus. Eu não sei. O que vocês acham? Ai, eu tenho dúvidas. Parece que tem muitas dúvidas. Olha só o look de hoje, despojado. Pronto, pode vir. Gostou do look? Coxa, eu quero ver se ficou legal esse aqui. Aprovado, tem que aparecer a logo, né? Ah, não vai aparecer. Será que não? Não, esse aqui está pão. Vai até o teu peito, aquele ali? Vai até o teu peito. Então vamos trocar de t-shirt. Precisa. São as cores que eu gosto. Tá, eu vou mexer para ver. Tá. Olha só que linda que ficou. Estilosa. Eu escolhi uma bandana também, ó. Para combinar com os detalhes pretos do sapato. Eu curti. Você gostou? Gostei. Eu gosto de macacão. Gosto de hosta. Só que está um pouco amassado. Tem que passar aqui, cara. Só vai à noite. Até lá vai desamassar no corpo. Ah, então tá bom. Aprovado. Amei essa blusa. Você esquece de drink. Gostei. Bem linda, gostei também. Estou maquiada. Olá. Mais um dia desafiador para mim. Tenho de escolher a roupa da minha esposa. Hoje é uma sexta-feira e nós vamos à la praia. Então, um look mais despojado, mais praiano, mais fresco. Vamos escolher. Bom, ela escolheu há pouco tempo de uma loja esse body. Então, eu vou escolher ele e vou colocar alguma coisa embaixo, porque assim não dá pra ir não, né, minha gente? Que é isso. Então, eu creio que um shorts como esse daqui vai ficar muito legal. Tcharam! O que vocês acharam? Vamos ver o que ela vai achar. Amor, escolhi. Sim, só que é assim, ó. Eu acho que tem que ir alguma coisa em cima, que eu não sei o que. O que vai ter que definir. E eu não sei que sapato que fica bom. Oi, gente. Voltamos aqui para fazer aqui uma... Uma... Como é que chama? Como é que chama? Uma retificação. Eu havia escolhido esses shorts. Mais lindo, parece maravilhosa. Mas ela é muito maravilhosa. E ela acaba chamando muita atenção desse jeito. E eu não quero a minha esposa exibindo o seu belo corpo para outros homens. Então, decidimos que eu vou mudar a parte de baixo. Eu vou pegar uma coisa mais comprida para não ficar tão chamativa. Olha só. Olhando aqui as calças da Mariana, eu decidi que eu vou escolher esse daqui. Que foi uma calça que eu escolhi para ela quando a gente estava na loja comprando. Que eu gosto muito dela, acho bem legal quando ela usa. Acho bem estiloso. Então, vai ser ela. É uma calça boyfriends. A tua queridinha. Logo mais voltamos. Tchau. Ô, amor. Gostei muito da calça. Achei que tudo ficou bom. Mas a gente aprendeu uma coisa num curso que a gente fez. Ai, ai, ai. E agora? Uma dica da calça. Quando tem esse aqui. Ah, boa. Olha que linda ela de look escolhido pelo marido. Olha. Uma calça boyfriends. Um tênis branco e preto. Para combinar com cinto. E para ficar um pouco mais assim... Como é que eu diria? Discreto. Discreto? Discreto para esse body? Não. Estou falando do tênis. O tênis é discreto porque o body é muito chamativo. Então, não pode ter um tênis chamativo com um body chamativo. Eu gostei. Esse body aqui é super tendência. Ah, daí eu acrescentei esse aqui, ó. Que é lá da Imaginari. Uma cordinha de óculos. Combina, né, amor? Vai, Tim Body, vai. Vai. Olá, pessoas. Tudo bem? Vamos lá. Mais um dia de desafio para mim. Escolher o look da Mariana. Hoje nós vamos a um curso de casados que nós estamos fazendo. Olha que casal exemplo. Minha barba está grande, meu cabelo também. Então, e depois nós vamos no almo aniversário. E hoje está um dia bem fresco mesmo, chegando perto de estar frio, porque está chovendo, tem um vento frio. Então, eu acho que hoje o look não pode ser tão fresco, né? E também não necessariamente muito curto. Ele pode ter uma calça, pode ter uma manga comprida. E tem um look aqui que eu gostei desde que eu vi a primeira vez que eu fui escolher look para ela. Mas não dava porque estava muito quente. E hoje eu acho que eu vou escolher ele. Eu não sei o que ela vai dizer. Mas eu acho que ela não tem o que dizer. Por quê? Porque sou eu que escolho. Deixa eu virar a câmera aqui. Muito bem. Então, eu me referia a este vestido aqui. Eu não sei. Eu achei muito bonito. Vamos botar um cinto aqui para dar uma cinturada aqui, ó. E um sapato preto assim. Salto alto. Não sei. Eu acho ele bem bonito. Bem chique. Então, eu vou escolher este. Tá? Eu escolhi um vestido. Com um sapato. Uma peça só. Colocou um cinto. Olá pessoas. Estamos aqui mais uma vez para gravar um look que eu vou escolher para a Mariana. Pera aí. Primeiro deixa eu ver o meu cabelo. Eu estou com o mesmo look de ontem. Porque eu sou assim. Mas se eu escolher o mesmo look para ela, eu vou apanhar. Pronto. É o macaquinho com essa blusa? É. Tudo bem? Melhor look. Que descalça do meu lindo. É que eu estava procurando. Último look melhor. Agora é o sapato do sapato. Adivinha o que é o sapato eu vou escolher? Melita preta. Show. A Melissa ia ficar bem bom aqui. E último look. Olha só que par de vasos que estamos. Na minha opinião, o melhor look da semana? Lusa cinza, né? E cinza e preto. São as duas cores preferidas do William. Mas eu adoro esse macaquinho. Descobrimos que assim, ó. É melhor... É melhor eu continuar escolhendo meus looks, né? É. Pelo bem desse casal. Mas... Se vocês gostarem muito, 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 muito desse vídeo, tiver muito like, tiver muito comentário, talvez, talvez a gente possa voltar para fazer de novo. A gente pode fazer o contrário. Eu estou escolhendo os meus. Ai, os teus é muito fácil. Mas então, tá bom. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais, se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.